E aí, pai, estamos aqui hoje a convite da galera da Agroplay para gravar o Agroplay de verão. Nossa, tô falando tudo errado, mano. Mas é isso, tamo aqui, chegando agora, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Agroplay de verão, só vamo. Que vai voltar pra mim quando a noite chegar. E eu sei como... Tori, segura. Se eu descer, eu vou descer. Vai ficar muito mais baixinho, né? Rola assim pra você? O joguinho tá legal. Acho que é mais legal, né? O texto tá até bonitinho, tá todo arrumadinho. Tá de pizza aqui ou não? Tá no meio aqui. Tá sabão? Tá no meio. Sim, sim. Sim, sim. Tá bom, né? Tá bom, né? Que bom, fico feliz. Ah, galera, sem brincadeira, ó. Pera, pera, tá aqui. Desde de manhã, meio dia nesse sol. Tô três dias aqui. Direto, não saiu da piscina, chegou aqui segunda. Ele é um artista incrível, porque ele pegar a batida e chegar na batida do nosso coração, é sobre conexão. Gastou muito, gastou muito. Gastou muito. Gasto, gasto, gasto. Obrigado, irmão. Só queria um chico desse. Eu vou te mandar. E aí, papai, acabamos de gravar aqui, tá ligado? Cabeleira, suando pra caralho. Vai ser da hora. Agora é beber, né, mano? Não esquece. Ah, moleque. Ó. Cinco graus e o negócio tá comendo. O frio é psicológico mesmo, né? Psicológico, pai. Não dessa, não. E aí, velho. E aí? E aí, ele? Tô bêbado de água, mano. E aí, pai? Uai, mano. Bom, né? Fazer secar essa chuva no Vital. Explodir tudo daquele jeito. Começou o final de semana. Depois da agroplay de verão que a gente gravou lá em Angra. Falei, caramba, velho. Fomos pra lá, na correria, naquela loucura. Hoffman, que tá por trás dessa câmera, indo de busão. Eu indo de avião, chegando, pegando van. Aquela correria toda maluca. Mas foi irado. Gravamos uma música inédita, que vocês em breve vão estar sabendo. Foi um time muito legal. o Vidal, tava na Castela lá, a Lua Pereira. Cara, muita gente espera. E é isso. Agora vamos que vamos. Começando a primeira maratona vital. Bora. Bora, papi. Bora, pai. É o camarote. Eu também. Bom dia, papi. Tudo bem com vocês? Preparado psicologicamente para o dia de hoje. Preparado, mano. Ontem foi irado. Lá no Camarote do Bero. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Hoje são três shows no mesmo dia, mano. São exatamente dez da manhã. Estamos indo pro Rio. Chega lá meio-dia. Ainda deu pra descansar bem ontem. Deu pra descansar bem agora. Chegaram umas três e meia da manhã. Deu pra dar uma descansada até agora. Quase dez. Tomamos um cafezão reforçado. Agora parte do Rio de Janeiro. E lá a gente se fala. Agora eu virei youtuber, cara. Segundo o Uber. Tá vendo que tá dando certo o vlog, hein? Já pede o like, hein, então. Cara, eu já vou pedir o like. Porque se você estiver assistindo esse vídeo e não deixar um like, provavelmente você deve estar pensando. Oh, velho. Mais um cara pedindo like. Ai, cara é chato. Mano, não custa nada. É só você clicar aqui. Clica no like. Clica no ponto de se inscrever. Manda pros seus amigos. E fala assim, mano. Cola no vlog do Cush que tá da hora. E também deixa os seus feedbacks aqui do que vocês estão achando. E mano, onze e vinte da manhã. Agora nós estamos indo para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vou um pouquinho atrasado, padrão. Mas é isso, cara. Estou muito animado. Cara, é engraçado porque tipo assim, isso sempre rola comigo, mano. Eu fico meio ansioso pra tocar nos shows, tá ligado? E aí tipo, eu fico naquela, caramba, velho. Como é que vai ser e tal. E eu não consigo descansar direito. Minha cabeça fica pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. Só que no fundo, sempre vem uma parada assim. Cara, segunda-feira eu vou estar em casa e tudo vai ter passado. E tem sido assim, tipo, nos últimos nove anos, tá ligado? Então é engraçado porque tipo, você fica muito ansioso. Mas ao mesmo tempo você sabe que vai estar tudo de boa segunda-feira e as coisas continuam. Mas é isso. Filosofias do push. Puxiano filosofia. Uai, mano. Minha banda de punk rock aí. Ah, mano. Se eu virasse tiktok eu tava fudido. Eu não ia arrumar porra nenhuma. É isso aí, cara. Chegamos aqui. Junesse Arena. Daquele jeito. Pronto pra começar a quebrar tudo. 20 minutos pra estar no palco. E só vamos, né, velho. Daquele naipe. Primeiro das três que a gente tem hoje. Da tripada. E é isso. Vamos que vamos. Fiz essa parada aqui, ó. Isso, velho. Customizado, pai. Mas é tua, porra. A minha vai vir depois. Sério? Essa é tua. Porra, que style. Diferente dos iguais, um algo teu. Foda. Foda. Que isso, mano. Tem a lateral, porra, tá? Você que fez? Eu que fiz. E aqui tá a melhor parte, ó. Mano, o Bielzinho é foda. O H é quem? Nossa, mano. Você vai me ver tocando com ela com certeza. Porra, vou esperar, hein? É um cabelo especial, tá ligado? Porra, mano. Muito obrigado. Pinta e tinta e... Descoração, mano. Valeu demais. Ó, o Bielzinho é fuduncinha. É o cara, pai. Esqueça. O cara aqui, ó. Hoje, né, velho. Hoje tá no cu do periquete, hein? Que buena. Trabilha, né? Trabilha, né? Trabilha, né? Trabilha, né? Porque, pô, a gente tá esperando aí mais de dois meses pra esse evento. E, cara, vamos quebrar tudo. Vamos alegrar essa galera. Começar com o pé direito, aí. Estamos no horário, matamos o primeiro frango. Como vai, vamo embora. E aí? E aí? Tudo certo. Primeiro show foi como? Cara, que correria, mano, caralho. Chegamos já pra tatatá pipipipopopô. Tinha que correr muito. E é isso, mano. Estamos chegando no Projac agora. Tô brincando. Chegamos no aeroporto Jacarepaguá, do lado da Barra. E vamos bicolar agora direto para Divinópolis. Pegar uma van de uma hora e meia até chegar em Formiga. Segundo show da noite. Let's go, cara. Let's go. Tô zoando, tô brincando. Brinques. O problema é dar avião, sabe qual que é, mano? Quando você tá no aeroporto e dá problema, a oficina fica lá embaixo. Pra chegar, você tá fulido. Ei, chefe. Oi. Boa noite. Deixa eu descer pra recepcionar vocês. Beleza. Beleza, Luciano. Prazer. Pô. Manda o nosso tema aqui pro rezar a vida. Ó. Tranquilo. Vamos lá, gente. Falando ali mais. Pais và tuam em. Umaцу. E Idiota. Ou miroco, niewPLE dla anhca. Jei. Tres. Te Front. E salon. Évez. Tres. Dimops. O � CES. Quanto bom foi pra caralho, meu pai Sensacional Agora pra última, chegamos agora Campos Gerais, daquele jeito Quebraduras É isso aí galera, menos de sete dias Fizemos a grupa e gravação com a galera Depois a gente foi diretamente Pra O Vital, depois fomos pra Solteiro Não Trai no Rio de Janeiro Depois Formiga, agora aqui Mas é isso aí mano Tamo junto demais, vamos que vamos Se inscreva no canal, deixa o like E compartilha com seus amigos Valeu, beijos Fui